Onde vai, negão? Tá bom demais! Começando agora... E joga fora... Ela não insiste em chegar e se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu sou delimido Se ela não te quer, supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Supera Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você e usa e joga fora Ela te iludir, cega de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu sou delimido Se ela não te quer, supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De um bin pra um bin Supera De um bin pra um bin Ela tá fazendo de tapete o seu coração A viva o Demar Chama bebê Fala comigo bebê A viva o Demar Pedir pra você